Se bebe catuaba ela fica tarada, se fuma maconha safada ela fica E faz de tudo na pica, e faz de tudo na pica E faz de tudo na pica, e faz de tudo na pica Na pica ela senta, na pica ela sarra, na pica ela trepa, na pica ela quica E faz de tudo na pica, e faz de tudo na pica De meia noite pra lá é que a putareia trabalha Tude ela no setor, convoquei uma safada Ela veio preparada, ela veio preparada Ela veio preparada, comprou uma catuaba Catuaba, catuaba Entorna catuaba na minha vara Entorna catuaba na minha vara Depois fala que adora beber dando uma mamada Entorna catuaba na minha vara Entorna catuaba na minha vara Entorna catuaba na minha vara Vem com meu mão no boral que hoje tu vai dar uma mamada Entorna catuaba na minha vara Entorna catuaba na minha vara Depois fala que adora beber dando uma mamada Tudorna catuaba na minha vara Tudorna catuaba com açaí Ela tá viciada, ela só quer se divertir Tá nem aí pra nada, muito louca Tá safada Tudorna catuaba na minha vara Então toma, toma empurrada Então toma, toma empurrada Então toma, na buceta Toma vara Se bebe catua, ela fica tarada Se fuma maconha, safada, ela fica E faz de tudo na pica Na pica ela senta, na pica Ela sarra, na pica, ela trepa, na pica, ela quica E faz de tudo na pica E faz de tudo aqui De meia-noite pra lá é que a botaria trabalha Tô de L no setor, convoquei uma safada Ela veio preparada, ela veio preparada Ela veio preparada, comprou uma catuaba Catuaba, catuaba Entorna a catuaba na minha vara Entorna a catuaba na minha vara Depois fala que adora beber tanto uma mamada Entorna a catuaba na minha vara Entorna a catuaba na minha vara Depois fala que adora beber tanto uma mamada Entorna a catuaba na minha vara Entorna a catuaba na minha vara Vem com meu mão no boral que hoje tu vai dar uma mamada Entorna a catuaba na minha vara Então não canto a bar na minha barada E vou falar que agora a bebê tá tomando a mamada A tua bar com açaí, ela tá viciada Ela só quer se divertir, tá nem aí pra nada Muito louca, tá safada Doida pra tomar sentada, então toma Toma empurrada, então toma Toma empurrada, então toma Na buceta toma vara Então toma Toma empurrada, então toma Toma empurrada, então toma Na buceta toma vara Uga, uga, uga Uga, uga, uga Uga, uga, uga Toma empurrada, então toma Toma empurrada, então toma